Pra vocês, amigo ouvintes, aqui da sua Rádio das Vais, estou aqui ao lado do presidente do Prudentópolis Futebol Clube, o Valdir Canini, e acabou saindo a tabela. Tivemos aí, então, cinco jogos em casa e seis jogos fora de casa. Essa tabela acabou agradando a diretoria do Prudentópolis, Canini? Bem, na verdade, se for ver, ela não ficou ruim, né? Infelizmente, a gente acabou por uma classificação em sétimo e o J. Malucela em sexto. Então, os seis melhores classificados pegariam seis partidas em casa, que uma partida em casa ajudaria, poderia fazer a diferença. Mas, enfim, esse ano também, em 2014, foi a mesma forma e a gente fez uma bela campanha. Esperam que a gente possa repetir isso. Ou seja, o Prudentópolis tem cinco partidas em casa, seis fora. E a briga é classificar entre os oito, porque ficou o mesmo sistema em 2015, o mesmo sistema de 2014. Doze equipes, turno único. Os oito melhores fazem o mata-mata e os quatro que não classificarem para o mata-mata fazem o torneio da morte, que aí vem o desespero, né? E a expectativa, pelo menos, né, Canini? A gente também estava aí, que poderia ser dois clubes aí da Capitais em Prudentópolis, né? Jogando. Ou, talvez, o Clássico Regional contra o Operário aqui. Mas acabou acontecendo, ao contrário, com somente o Curitiba jogando aqui em Prudentópolis, né? É verdade. A gente esperava vir duas equipes grandes ou, geralmente, claro, hoje o Londrina, né? É considerado uma equipe que também está forte, que o Prudentópolis pega em casa o Londrina. Então, teríamos aí, vamos dizer, claro, em as demais equipes um atrativo maior seriam o Curitiba e o Londrina. Mas o grande clássico seria nós, o Operário. Com certeza, é ou o próprio Paraná, ou mais um Atlético em casa, ou o Paraná e o Curitiba. Mas, a verdade é que ficou assim, somente o Curitiba, que é grande, e o Londrina, em segundo, né? E os demais, e o Maringá, que são equipes mais de ponta, vamos dizer assim. Mas sabemos a dificuldade do campeonato e a tabela já saiu. Temos que trabalhar em cima disso, planejar. E para que a gente possa repetir a campanha que a gente fez esse ano, se Deus quiser melhor ainda. Mas o principal objetivo é nós mantermos a equipe na primeira divisão e buscarmos os resultados em casa, sim. Mas também, fora de casa, buscarmos os resultados para que a gente possa estar sempre entre os oito aí, na primeira fase. E outro fato também da tabela, né, Karine? A gente pode ver, eu acho que, não sei se foi benéfico realmente aí para o Brudentópolis, né? Tanto a segunda e a terceira rodada, dois jogos seguidos em casa e encerra, né? Fora de casa, contra a equipe do Nacional. Então, realmente, às vezes, se precisar aí, talvez, de um resultado ou o fator casa, realmente, lá na frente, talvez, né? Não vamos dizer, mas pode até prejudicar a equipe do Brudentópolis. É verdade, né? Acabamos, né, a nossa estreia fora de casa e fecha fora de casa também, né? Então, isso daí é uma situação que, espero que lá no final, né, não precise, mas nós tivemos uma situação aqui, esse ano, no caso, nós, era a última partida nossa, era em casa nós e se a morte. Que foi a partida que nós acabamos aqui vencendo, empatando, não lembro? Empatou, né, que nós estávamos perdendo. E o empate nos daria a garantia da classificação entre os oito. E se nós tivéssemos a derrota, nós estaríamos no torneio da morte. Então, fechar o campeonato dentro de casa, com certeza, pode fazer diferença. Mas espero que, chegando lá contra o Nacional, nós não dependamos desse jogo, para que a gente possa manter entre os oito, que possa estar já garantido entre os oito. Como a Rádio Najuás já fez aí a reportagem, já fez a divulgação aí do elenco, inclusive já está treinando, os nomes acabam surgindo, a gente também aí tem alguns nomes, né, que acabam surgindo. Realmente, o que que teria aí de novas contratações, Canino? Então, na verdade, o grupo está praticamente fechado, falta chegar aí três, quatro atletas. O concreto que tem, que a gente sabe que está para vir o Quirino, que é um jogador emprestado, Londrina, que estava no Jumiltin. Tem a situação de mais, o Mário também está aberto, que nós estamos vendo a situação de pente trazer o Mário, o zagueiro já conhecido aqui de Prudento Alves. Estamos atrás de mais um meia, né, e outras situações que o Deu Joel está vendo aí. depende mais de um atacante, que estamos vendo. Tem uma situação de mais algum atleta que se cogita em trazer, mas ainda não é verídico, né, mas está para chegar mais três, quatro jogadores aí e já deve fechar o elenco do Prudentópolis. Rafael Mussamba aí, que é conhecido também, chegou a reportagem da Rádio Najuá, poderá estar já chegando. Tem algo de concreto nisso aí, Canino? Na verdade, concreto, concreto ainda não, né, ele tem, se cogita, se fala sim, e vamos aguardar, talvez chegue aí nessa terça-feira, quarta-feira aí, deve, nessa quinta ou sexta-feira deve chegar aí, né, então, mas assim que tiver uma novidade concreta, com certeza nós vamos estar passando informações para você. Em relação aí ao estádio do Dr. Gilberto, como é que estão os laudos, que estão tudo liberados, ainda falta algo aí para, está tudo ok para a estreia, né, que seria na segunda rodada? Então, na verdade, nós temos o prazo até dia 15, até dia 15 de dezembro, agora para entregar os laudos, a questão da vigilância já está ok, o engenheiro está terminando o laudo de bombeiro e de engenharia, aí ele terminando trazendo, a gente vai estar levando para os bombeiros, eles vêm, fazem a vistoria, o bombeiro, a polícia, e juntamente com a vigilância, para fazer a vistoria e aprovar. Eu acredito que até dia 15 vai estar tudo ok, as coisas estão andando de uma forma aí que, certamente, estaremos o estádio liberado para a segunda rodada aí, que o Prodentor joga em casa. Uma questão em relação ao patrocínio, Carine, tanto em questão aí de placas, também em patrocínio da camisa, a gente sabe que tem, por exemplo, patrocínio na camisa, no ombro, na frente, atrás. Então, como é que está em relação a esses patrocínios, Carine? Então, ainda concreto, nós temos hoje o Cucicred, que fechamos, né, as costas, a Lupo também nós fechamos, e demais nós estamos vendo, estamos vendo, estamos aguardando a resposta do mercado móvel, temos outras situações aí, mas ainda está fracão a questão de patrocínio. Olha, as placas nós estamos vendendo, estamos correndo atrás, e aí o Osnei, estamos correndo atrás das placas de publicidade no estádio, as placas grandes de seis metros por um, e a outra de três por um, e estamos correndo atrás aí, porque temos um prazo ainda. Mas aproveitar, né, a grande audiência que tem a Rádio Alajoá também, fazer um pedido, né, até estivemos visitando Irati, onde estamos negociando alguma placa lá também, que tanto de Irati, como de Brunetobro, toda a região, nós estamos correndo atrás, pedindo apoio do comércio, para que venham incentivar, e com o seu patrocínio na camisa do Brunetobro, já tem uma placa de divulgação no estádio, temos jogos televisionados, temos muita torcida que vem ao campo, vamos estar divulgando através das rádios, os patrocinadores também, enfim, é uma forma de você estar ajudando a equipe da sua cidade, da sua região, e também nós divulgando a marca da sua empresa, para que a gente possa cumprir com os compromissos, dentro desse campeonato, que eu te falo, os gastos, ele vai girar em torno de um milhão de reais, novamente, dentro das despesas que nós temos, e hoje, temos uma parcela que vem da TV de 280 mil, os demais nós temos que correr atrás, então, são praticamente 700 mil reais que nós temos que correr atrás, e de algum lugar tem que sair, só da renda não dá, nós temos que correr atrás de patrocínios, e contar com o apoio do empresário, para que venha ajudar o Brunetobris, a fazer uma forte equipe, e representar bem o nosso município, a nossa região, centro-sul aqui, do estado do Paraná, no Paraná, esse 2015. Carina, em relação até a questão aí, da confecção dos uniformes, já tem um fornecedor, quando já vai poder estar aí, apto ao torcedor comprar, já tem algo definido nesse sentido? Então, ele já foi fechado, até o Luiz e o Machadinho, fecharam com a Raco ali de Palmeiras, uma empresa de esportes, patrocinava o operário ano passado, fechou aqui, fechou aqui, já tem os material de treino, já estamos treinando, veio material de jogo, de viagem, e agora, para o dia 15, 20 de dezembro, já é para ter nas lojas esportivas, o material, as camisas novas do Brunetobris, as camisas novas, novas novidades, novo material, então, você que quer adquirir a sua camisa, dar um presente de final de ano, já vai se preparando, nós teremos aí, para o dia 15, 20 de dezembro, já teremos as novas camisas, no comércio de Prudentobris, principalmente nas lojas esportivas, à disposição de você, torcedor. Então, novidade diferente do ano passado, serão três camisas novamente, sempre? Com certeza, três uniformes, três tipos aí, e alguma novidade com o novo material. Bem, a equipe do Brunetobris também está fazendo aí um pingão, né? Então, gostaria aí que você falasse um pouquinho mais, quais são os prêmios, aonde estão sendo as vendas, né? Para que o pessoal adquira, e também venha ajudar a equipe do Brunetobris. Então, eles estão fazendo aí, para o dia 18, um show de prêmios, né? Com cinco motos, são cinco motos aí, duas grandes, três pequenas, cinco motos aí, o valor da cartela, bem, né? Em conto, se for ver, dez reais, você pode adquirir uma, duas, três, quatro, comprar um bloquinho para ajudar, e o sorteio será aqui no estádio, né? Será o estádio aqui, pessoalmente, aqui no estádio, dia 18, estamos vendo com uma equipe, né? Estamos vendo com uma equipe aqui para fazer um grande amistoso aqui, e os locais que nós vamos estar fazendo, que estão tendo de venda, temos no escritório do Prudentópolis aqui na 12, na rua 12 de agosto, né? 601, ou na loja do Adriano Sport, no Machadinho, no posto do Machadinho, em vários pontos da cidade, porque eu não vou falar porque são muitos pontos, mas onde você quiser, você encontra aí, o próprio aqui no estádio, você pode estar procurando, adquirindo a sua cartela, ou no dia mesmo, você pode adquirir, então a gente está vendo aí, para um grande amistoso, no dia 18, onde vai ser o sorteio aqui no estádio municipal, nesse show de prêmios aqui, de cinco motos, que o Prudentópolis está promovendo, para que a gente recade fundos, porque é claro, se nós não conseguirmos fazer um belo trabalho, nós vamos ter que batalhar para cobrir as despesas, mas eu acredito que o povo vai adquirir, vai vestir a camisa, e vamos, se Deus quiser, fazer um bom trabalho diante dessa promoção, e para levantar os recursos também para o Prudentópolis. Poderá também o clube fazer aí, pacotão de ingresso ou não? Estamos estudando, estamos estudando o que a gente faz, com a permissão da Federação Paranense, que precisamos alvar o da Federação, a gente vai estar estudando, e certamente, se isso for feito mesmo, como em fevereiro nós temos um tempo para divulgar, nós vamos estar divulgando, mas vamos estar estudando juntamente com a diretoria, que é o Machadinho Luiz. Muito bem, esse foi o presidente da equipe do Prudentópolis, Valdir Canini, para a Rádio da Joá, repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.